É Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Prefeitura de São Leopoldo Estamos aqui em mais uma vistoria de obra Dessa vez o calçamento na rua Rio Jequitinhonha Bom dia secretário Estamos aqui com o secretário de obras Geraldo Passos Então mais uma obra importante para o município É verdade, mais uma obra Dessas tantas, a gente passa o dia correndo para visitar todas as obras Às vezes o prefeito não consegue acompanhar devido a tantas agendas Porque é obra em todo canto da cidade Nós estamos lá na São Cristóvão fazendo asfalto Fazendo o muro de contenção, calçando rua Aqui agora estamos na Brás também As equipes não estão só aqui São cinco, seis equipes calçando ruas em diversos bairros da cidade Sempre para melhorar a comunidade Pode ver isso aqui era uma rua de puro barro Sem drenagem Que o povo morava aqui quase que abandonado Mas em todo canto da cidade tem Agora a gente vai começar a obra da independência Mostrando que a gente faz nos bairros, faz na cidade Faz em todo canto da cidade Esse é o prefeito do Anase É um programa que vem se... Pavimenta São Léo Que vem se executando diariamente Todos os anos Não é só em ano de eleição A gente está sempre aí ajudando o povo Melhorar a qualidade de vida do nosso povo Certo, então muito obrigado E do lado de lá deixei uma... Deixei uma... Uma cabeça e a fruta Para não precisar de montar a porta Mas o lado da cidade é bastante novo Já aqui nessa região A gente tem um problema Tá muito água Porque já tem uma água lá no Brasil A gente tem que ir lá em pesquisar Para ficar com o Brasil E aí a gente tem água Para ficar de bicho Então nós temos uma obra lá É, nós estamos fazendo reservaçóis em Balhães Filho também na Bela Vista Pra Boa Vista Lá na peloteamento novo Lá pra tratar Mas foi bom vocês falarem Eu também não fizemos ali Eu e ele temos esgoto Ele tem esgoto e o seu ar, né? Aí temos um nível que sai pra patina, tá bom? Daí nós criamos um cano ligado Uma boca de louco na outra Pra nós poder ligar os canos Não, mas a gente vai dar uma olhada, Geraldo Agora, vamos dar uma olhada Porque daí esse pedacinho Depois de que falta O mais difícil aqui O mais investimento maior É o calçamento, né? Vai ficar... Vai valorizar muito a área aqui, não é? Agora, se você para Vamos fazendo um pouquinho A água tem que vir aqui E assim, ó Porque a água, se depois botar o pavio S Vai dar mais trabalho Vai ter que arrancar de novo, né? Não, mas eu deixei pronto ali, João Já deixamos pronto Já tem a mão Passar uma rede Não, mas já passamos Já tá passado aqui na entrada da rua Já tá pronto pra um segundo momento É só botar o cano pra ligar Isso, já tem travessinha também Tá tudo adiantado Agora que falta é onde Não tem? Botar o cano na calçada Só pra ligar Aí liga pra cima Não, tá bem Vamos atrás depois O graúdo não fizemos Vamos fazer os pequenos Obrigado, João Bom dia, prefeito Então, mais uma revitalização importante No município de São Leopoldo É, essa obra aqui é uma obra Que eu tinha me comprometido com os moradores aqui Nosso também presidente da associação É, o Maicon Tudo que nós comprometemos aqui Nós vamos concluir até o final do ano Mostra o nosso compromisso Responsabilidade Seriedade De cuidar do povo trabalhador Do povo humilde Do que mais precisa da nossa cidade Todos os nossos investimentos foram nos bairros da cidade Pra varulizar E isso os bairros vêm crescendo Vêm melhorando Claro, tem muitas coisinhas pra fazer Que a gente vai fazendo Mas o importante aqui Era o investimento De quase 300 mil Que nós temos que fazer nesta rua Que é um calçamento Pra AVS E que é muito importante Pra comunidade aqui Certo, então muito obrigado Mais uma obra importante Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia ao prefeito Que está nos visitando Nos prestigiando nesta manhã A comunicação da Rádio Prefeitura também É um grande avanço Que a Prefeitura de São Leopoldo Traça ao encontro da comunidade Do Jardim Luciano Isso traz dignidade Isso traz qualidade de vida Pra comunidade Isso traz valorização Nos lotes do pessoal que mora aqui Existem vários processos Que são obras que são muito antigas Que o prefeito conseguiu resgatar São passas que estavam esperando Esse momento E graças a Deus chegou Então a gente só tem a agradecer Ao governo municipal Agradecer também a comunidade Que acreditou no trabalho E vamos pra frente Que tem muita coisa a ser feita ainda Tá bom gente? Então muito obrigado Bom dia Bom dia O senhor é morador daqui Morador há quanto tempo? O senhor é morador do OP Há mais de 20 anos E essa rua aqui Ela foi posta no Orçamento participativo O primeiro OP Que houve no governo do Vanag Eu coloquei ela no orçamento Pra ser feito calçamento Em 2005 E hoje nós estamos recebendo O que foi prometido E o prefeito na última eleição Ele prometeu que cataria a rua E hoje nós estamos vendo aí O resultado das promessas que ele tem E eu agradeço E eu agradeço ao prefeito Agradeço a comunidade aqui Do bairro Porque Nós estávamos em cima do barro Amassando barro Não os moradores Mas as crianças Pra ir pra escola Tivemos que amassar barro Todo dia No inverno No verão E hoje não Hoje nós vamos ter um calçamento Então não vamos ter mais poeira Barro E eu agradeço muito ao prefeito Por essa dedicação dele Certo, então Muito obrigado Eu agradeço a vocês Muito obrigado Bom trabalho Obrigado A gente finaliza Mais uma transmissão ao vivo E voltamos em breve